E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui no Itatiba, no Campeonato Brasileiro. Nem tudo são flores, não é só ver canário. É dia de concurso, tem que maquiar as feras. A Miss Brasil são eles. Canário não é meu, mas eu venho pra tratar pelo clube. Isso aqui é um arlequim português. Ali vocês vão pegar a tesoura já pra cortar as unhas também do bicho. A ideia hoje não é dar banho completo, nem tem como dar porque são quase 100 passarinhos. Então a gente só dá um retoque, uma maquiada. Então é limpar rabo, tá vendo? Que no transporte sempre vem com cocôzinho de outros passarinhos ou que balançou na grade. Então a gente corta a unha, a gente dá uma maquiada geral aqui. Aproxima mais aqui pra mostrar. Champuzinho, água quente. Não sei se o som tá saindo de maneira certa aí porque o barulho é grande. Mas dá pelo menos pra dar uma... O rabo tem que ser seguro. Se você não segurar nessa posição, na hora que você puxar, pode ir embora o rabo. E você precisa de pelo menos nove penas. É exigência, tá? Então, você limpa por cima. Você limpa por baixo. Dá uma passadinha na pontinha de asa. Tira o excesso. Sempre segurando o rabo na ponta, hein, gente. Sempre. Tá vendo? Você faz força e o rabo continua. Não vai embora, tá vendo? Vou ver as unhas da... Ó, já fica pra quem quiser ver. Esse tá fácil. Se eu se aproximar, você consegue ver a veia dentro da unha, tá? A diferença da veia. Você vem aqui, ó. Segura, trava o pé pra ele não balançar, se assustar. Você vem aqui, ó. Cortou, ó. Cortou. Preocupação que tem que ter é sempre segurar, ó. Ele não vai conseguir mexer pra um lado ou mexer pro outro. Aí você, com calma, cortou. Beleza? Valeu, gente. Um abraço. Primeiro videozinho. Vou soltar outros, vou fazer outros. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.